Um pouco da nossa evolução. Em 2008, o time de redes criou uma ferramenta chamada CadVLAN. Essa ferramenta era para evitar que os analistas de rede precisassem entrar nos equipamentos e aplicar configurações. Então, tinha uma interface web que o analista cadastrava as configurações e essa interface ia no equipamento e aplicava. No entanto, em 2009, a infra começou a pensar, vamos entregar nos recursos toda a infra, banco de dados, redes, segurança, como um serviço. Vamos fazer uma nuvem de fato na Globo. E aí surgiu a NERC-HPI. A NERC-HPI foi uma evolução do CadVLAN. O CadVLAN era uma interface web, mas toda a lógica estava presa. Então, se criou uma API que exportava um contrato e alguns serviços poderiam consultar para aplicar configurações de rede. Nessa mesma época, surgiu a Orquestra. A Orquestra era uma ferramenta também criada na Globo para fazer virtualização de servidores. Então, as VMs eram orquestradas nessa ferramenta, as redes também. E toda a parte de rede, a Orquestra chamava API de rede. De 2009 até 2014, a infra foi evoluindo. A gente implementou o nosso IAS. Em 2014, a gente implementou o CloudStack. Mas por que CloudStack e não o OpenStack, que é mais conhecido? Naquela época, o CloudStack era o IAS mais maduro. O OpenStack não tinha uma comunidade tão forte quanto tem hoje. Então, por isso optou de utilizar a CloudStack dentro da Globo. E a gente tem até hoje. E se tem alguns passos para querer migrar para o OpenStack. Em 2016, a gente evoluiu a ferramenta Neshok API para ter plugins em Python que entendessem os equipamentos. Então, se tem um balanceador da marca X ou da marca Y, ou um switch da marca Z, não importa. Então, é só criar um plugin para essa fabricante. Ou para aquele modelo daquela fabricante que a API vai entender. Antes, tudo tinha scripts in Perl. Que toda a lógica estava presa dentro do código e não estava aberto. Só a parte da API. Então, em 2006, houve uma movimentação para a gente transformar os scripts in Perl para Python e abrir esses plugins. Em 2017, a gente começou a implementar SDN dentro da API. Então, a API começa a entender o Open Daylight para a gente suportar SDN dentro da Globo. Então, mas por que eu usar API e não deixar sem API como boa parte das empresas tem na área de redes? Bom, você tem que cadastrar em planilhas. Você tem que ter histórico em TXT. Você tem que ter um ticket, um chamado. Não importa o nome da nomenclatura da empresa. Mas tem que ter algum processo de criar. Preciso criar uma rede. Então, passa por um fluxo de pedido. Tem que verificar. O analista tem que ver. Tem que entender o que é. E aí aplicar. Então, tem toda uma demora. Tem que fazer um copy-paste de script. Então, configura os arquivos e vai aplicar com um paste no equipamento. O que pode dar erro. Porque tem um fator humano. E com o erro tem retrabalho. Imagina, você tem que depolarar uma rede de produção. E você aplica errado. E some alguma rede. A gente pode derrubar o G1 da vida. Então, não é legal. Então, é necessário você ter uma padronização. Uma... Para evitar fator humano. E... Neste API. Então, quem usa? Dentro da Globo, a gente tem um PAS. Que é o Tsuru. Ele também é open source. Ele é igual a um Heroku. Então, você pode orquestrar containers. Da mesma forma que o Heroku. Só que você instala dentro do seu data center. Então, eu tenho lá um parque de máquinas. Eu quero instalar um Heroku da vida. O Tsuru consegue fazer isso. O Hot Deploy. O Hot Deploy é uma ferramenta que você... Quando você tem um site. Que você tem servidores de produção. E servidores que são pré-produção. E quando você quer subir uma nova versão do seu site. Sem que o seu site tenha um downtime. Você só troca as máquinas. Então, você sobe a nova versão. Na máquina... Nos servidores de pré-produção. Sobe a pré-produção. Quando tudo estiver ok. Você remove o que estava em produção. E troca. Isso é chamado de Hot Deploy. Web UI. Então, a API é uma API em Python. Que exporta uma API em REST. E tem uma interface web que consulta. E faz requests nessa API. DBAS. DBAS também foi uma ferramenta criada. Na época da Infraza Service. Para automatizar a criação de bancho de dados. Então, eu quero uma SQL com tanto de memória. Tanto de volume. E você vai em uma interface e cadastra isso. Quando cria um Bindsql. Vai precisar de recurso de rede. Então, toda a parte de recurso de rede. Se usa da Network API. Do CloudStack. Quando a gente implementou um CloudStack. A gente não utilizou o provider de rede do CloudStack. Por um motivo. Na Globo, a gente tem coisas físicas. Que não estão na nossa nuvem. Mas, para evitar que tenha duas documentações diferentes. E evitar que a gente se perca em duplicação de dados. A gente resolveu manter a Network API como o provedor de recurso de rede. E documentação oficial de redes da Globo. E foi criado um plugin dentro do CloudStack. Para consultar a Network API. Então, toda a parte de criação de VIP, redes, VLAN e qualquer outro recurso de rede. Se usa na Network API. E o GloboMap. É uma ferramenta. Também open source. Eu vou falar um pouco sobre ela na sexta. Que é para mapear os recursos de rede. Como a gente tem muita coisa na Globo. A gente tem IAS, PAS. E quase tudo é as a service. E cada sistema entende uma parte. É necessário ter uma ferramenta que entenda todo o Globo. Então, foi criada uma ferramenta para conseguir entender esse mapeamento. Como é que uma ferramenta. Como é que é um bancos. Se comunica com uma rede. Como é que essa rede. Quais são as máquinas dentro dessa rede. E tudo mais dentro da infra. As vantagens. Então, a vantagem da Network API. É que é um único ponto de acesso. Então, a gente tem permissionamento. Então, um determinado usuário não pode ou pode fazer ação. E tem logo de acesso. Que a gente consegue fazer tracking. De determinados logs. Quando necessário. A arquitetura. É uma SQL. Que o Anarch HP consulta. Ou em série de dados. A gente tem uma fila. Algumas chamadas são necessárias e ser assíncronas. Então, eu passo um pedido. Daqui a pouco, vai ter um worker que vai consumir essa fila. E vai fazer determinada ação. Ou também, quando a gente precisa fazer comunicação com outros serviços. Então, eu necessito comunicar com a API de segurança. Que cria liberação de acesso. Ou quando eu preciso me comunicar, por exemplo, com o Globamap. Então, todas as ações são anunciadas nessa fila. E os serviços consomem dessa fila. A gente usa um cache também. Para evitar lock. Determinados fabricantes. Ou modelos de equipamentos. Impedem que tu possa ter dois acessos simultâneos no equipamento. Então, para evitar isso. A gente tem que ter um lock. Então, o cache serve para locar as ações. Então, eu peço para criar um VIP. Então, esse equipamento está locado. Eu vou fazer criar esse VIP. Quando terminar de criar esse VIP. Eu estou liberado para poder fazer outra ação naquele equipamento. Então, é mais por segurança. Plugins. Então, a NeshKPI, quando precisa se comunicar com equipamentos. Ela usa os plugins. E os plugins entendem a linguagem da marca. Do modelo. E da fabricante. E digamos que tu precise aplicar, criar um VIP. E o VIP deu pau. Então, esse... Essa resposta é enviada para o plugin. E o plugin retorna essa resposta para a API. E faz o rollback das ações que foram aplicadas. Como eu falei, a API é um Python com um Django. Ela tem uma API hash. E tem um vendor agnostic. Ou seja, ela tem um contrato único. Então, não importa se tu está usando o fabricante A ou B. Para ti não importa. Para ti importa que tu tem que entender aquele contrato da API. E a API vai transformar aquela informação dentro da linguagem que a fabricante entende. Ou dentro do modelo que aquela fabricante faz. Porque tem fabricantes que tem modelos diferentes e as linguagens são diferentes. Os plugins. Eles são feitos em Python. Então, se a API da fabricante entende um SOAP, um REST, um NetConfig. Ou qualquer outra coisa. O plugin vai entender essa configuração. E quando existem casos que a fabricante não tem nada disso. Ela não tem nada sofisticado. A única coisa que tem é conseguir fazer um SSH nela. Então, a gente tem uma lib em Python chamada Paramaico. Que é possível fazer um SSH usando essa lib. Então, não é o melhor dos mundos. Mas, para quem não tem nada, ela serve para fazer as configurações. E tu consegue automatizar. Da fila. É um Revit MQ. Como eu falei, ela serve para fazer uma API async. E para se comunicar com outros serviços. As características do cache. É que é o main cache. Como eu falei, é para fazer lock e evitar concorrência. O que a gente já faz. Então, a gente já consegue subir um datacenter do zero. A gente migrou recentemente um datacenter em São Paulo. Não chega a ser um datacenter. É um ponto de presença. Mas, o conceito é o mesmo. A gente migrou tudo pela API. Então, a gente subiu todo um datacenter. Utilizando a API. Então, a gente consegue, para fins de documentação. A gente cria um datacenter na API. Então, a gente tem um datacenter em São Paulo. A gente tem o Fabric. Então, ali a gente diz o número de spines. Spines, aqueles roteadores principais que eu falei no início. O número de roteadores que vai ter em cada rack. E a quantidade de rack naquele datacenter. Feito isso, a gente vai dizer qual vai ser a subnet daquele rack. E quais vão ser as subnets criadas dentro daquela subnet daquele rack. Entre outras informações ali. Quantos números de violões vai ter em cada ambiente. E tal. Por exemplo, aqui tem a configuração qual vai ser o MAC address. Qual vai ser o nome do rack. Informação de cadastro e algumas de configuração. Feito tudo isso. Essas configurações vão ser aplicadas na API. A API vai gerar um arquivo. E esse arquivo, aqui a gente tem um exemplo. É o SuiteDel. Que ele é do Leaf. Certo? Lá do que fica no rack. A Network API vai criar um DNS e um IP de DHCP no Foreman. Foreman é a nossa ferramenta para DHCP e TCP. Que a gente tem na Globo. O time de suporte é que cuida dessa ferramenta. Ela não foi criada pela Globo. É uma open source. Então, se alguém já utiliza ou não conhece. É interessante para fazer automação de Puppet e DHCP. O equipamento. Quando a gente liga ele na rede. E liga na tomada. Ele vai buscar no servidor de DHCP. No form. Quem é ele. Então, ele vai lá. Busca. Quem sou eu? Ah, eu sou esse cara aqui. Ele vai retornar. O arquivo de configuração. Ele vai pegar esse arquivo de configuração. E vai instalar. Então, com isso. A gente tem nada de toque humano. Não precisa configurar nada. Basta botar na rede. Basta ligar na tomada. Que está. Melhor. Liga na tomada. Depois bota na rede. E sai funcionando toda a configuração. Isso para os Leafs. Para os roteadores que a gente chama de Spine. Que são a espinha dorsal da data center. É um pouco mais simples. A gente só cria o arquivo de configuração. E via TFTP. A gente envia para o servidor. Ele instala. Está funcionando. Vips. Como é que a gente cria Vips? Vips é virtual IP. Então, ele serve para fazer balanceamento. Em grande parte. Então, você tem um site. E você quer balancear uma carga de request. Para três servidores. Então, eu crio lá um VIP. E abaixo desse VIP vai ter três servidores. Em várias empresas, o que acontece? Eu quero um VIP. Aí você pede para a equipe de redes criar esse VIP. Você vai dizer qual vai ser o IP do site. Você vai dizer quais são os IP da máquina. E se tiver erro de alguma comunicação. O analista de redes não vai saber. No entanto, a gente tem uma ferramenta. Que permite que você consiga dizer que uma máquina. De front-end. Não pode estar em um site de back-end. Por questão de segurança. De segmentação. Mas, sem você ter um cadastro disso. De impedir essa regra de negócio. Você não vai conseguir. Então, dado as regras de negócio. Que são configuráveis. Eu consigo dizer que os IPs de back-end. Vão ser só para site de back-end. Os IPs de front-end. São só para site de front-end. Também dizer quais são as configurações. Eu quero esse site aqui. Ele vai ter persistência por cookie. Ele vai ter persistência por IP. Ele não vai ter nenhuma persistência. Ou ele vai ter um cache. Ou ele não vai ter cache. O timeout dele é tal. Ou o retorno do tráfego vai ser normal. Ou pode ser um outro tipo de tráfego. E tudo isso é em uma tela. Então, o usuário. É como se fosse um pedido. Eu quero isso. 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 Ok. Se passou todas as constraints ali. Recebeu. Passou. Já está no ar o site. Sem a necessidade de ter um analista de rede para validar esses dados. A ferramenta já faz a validação necessária antes. Se o usuário tentar botar um IP de back-end dentro de um VIP de front-end. Não vai conseguir. Porque as restrições impedem isso. Elas não estão feitas em hard-code. É uma configuração que a gente faz aqui. Se a gente entender que não precisa mais ter essas contraintes. A gente remove da configuração que é cadastral. E o usuário consegue fazer isso. Aqui tem um exemplo da tela. A gente tem os nomes. Aqui está meio ruim de ler. Tem um timeout. Tem o cache. Persistência. E o tipo de retorno de tráfego. Tu vai dizer. Eu quero uma porta 80 com HTTP. E uma 80 e 80 com HTTP também. Qual vai ser o pool de máquinas. O outro pool de máquinas. Que vai ser criado. Deploy de ACL. O time de segurança em 2012, se eu não me engano. Criou uma ferramenta chamada ACL API. Essa ferramenta era para evitar que o time de segurança necessitasse. Criar uma... Preciso liberar para a minha rede acessar tal rede. A gente tem tudo segmentado e tudo controlado. Então, tudo é necessário pedir acesso. E antes, o time de segurança tinha que validar tudo e liberar. Então, foi criada uma API que as pessoas querem liberar. Se podem liberar. Dizem qual é a rede de destino. E a rede de origem. E liberam. Só que isso fica só documentado. A aplicação no switch, de fato. Ou quando é SDN. Quem aplica é a NETCHAPI. Então, a ACL API. Ela se comunica com a NETCHAPI. E diz. Ah, eu quero liberar essa ACL nesse switch aqui. Ela vai lá e aplica. Aqui sobre o projeto. A gente tem os três principais. A NETCHAPI. Que é a API. O AB. Que é a interface. E o client Python. Que algumas ferramentas nossas usam. Para usar a API. Que fica mais abstrato o uso da API. Tem o e-mail do time. Então, se alguém quiser usar. Ou tiver dúvidas. Ou quiser compartilhar com o projeto. Que é o open source. Subteu. Arroba corp.globo.com Tem meus dados. Aqui de novo. E temos vagas. Estamos sempre contratando. E open source. Então, como eu falei. Tem projetos muito legais da Globo. A gente tem o Tsuru. Que é um projeto que está sendo usado em várias empresas. No Brasil. E algumas fora. Tem o DBAS. Tem o Megadraft. Que é um editor de texto maneiro. Para fazer CMS. Então, tem muito projeto maneiro. Open source da Globo. E que a comunidade pode ajudar. A melhorar. Ou usar em si. É maneiro. Então, era isso gente. Obrigado. Eu não sei se eu passei do tempo. Não passei. Perguntas agora? Nenhuma? Então, tá. Obrigado. Eu vou disponibilizar. Assim que o FIS me dizer. A palestra. Vai estar aberta. Então, se quiserem tirar fotos. Beleza. Se não. Depois é só pedir para. Não sei. Vou ver com o FIS. E como compartilhar a palestra. Certo? Valeu gente. Tchau. Tchau. Tchau.